Fernando Lima aqui, atendendo a alguns pedidos aí de alguns inscritos no canal, eu resolvi regravar aqui esta aula do absoluto zero, certo? Então, da outra vez eu tinha gravado ela, mas mostrando o que eu tinha feito e pelo feedback recebido não ficou legal, porque o pessoal não conseguiu acompanhar. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai regravar, mas fazendo tudo do absoluto zero. Certo? Para iniciante mesmo, então se você quiser aprender a criar este bloquinho de notas aqui, me acompanhe nesta aula que a gente vai fazer desde o início até conseguirmos recriar este aplicativo aqui. E você vai dessa vez conseguir fazê-lo juntamente comigo. Então vamos lá, primeiramente a gente vai deixar esta página que está criada aqui, vamos deixar ela em stand by. Ela não vai ser mais nossa index, a gente vai criar uma nova página e vai começar tudo do zero. Mas antes a gente vai fazer o seguinte, ela está aqui com o nome pgindex, beleza? Depois a gente renomeia ela aqui. Vamos logo fazer o seguinte, vamos logo adicionar uma nova página. Vai ser, chamar ela de bloco de notas. Então clique em adicionar a página, não precisa clonar de nenhuma outra, deixa em branco assim mesmo. Clique em criar. Certo? Até aqui você entendeu, né? Você veio aqui adicionar a nova página e criou esta página chamada bloco de notas. Adicionar a nova página, feito isto, né? Criado esta parte, agora vamos iniciar a nossa construção. Se você ainda não instalou o plugin, esta é a hora. Clique em plugin, vá em adicionar plugins, clique aqui e pesquise height test. Pode colocar o height, assim já apareceu. É da própria bubble, instale ele aí, certo? O meu já está instalado. Clique em pronto e está tudo feito. É bom a gente instalar também o alerta, certo? Então instale também o alerta aí. Este aqui, ó. Este alerta aqui. Ok? Porque a gente vai utilizar ele também. Certo? Pronto. Voltando para design, agora vamos fazer o seguinte. Aqui, ó. Na página inicial, na página inicial aqui, a gente vai renomear aqui para bloco de notas. Ok? Agora a gente vai dar um tamanho aqui. Do tipo coluna, a página vai ser, o conteúdo do container vai ser coluna. E a gente deixa ela aqui com 640. Só para a nossa construção aqui, certo? Depois pode aumentar aí, da forma que você quiser. Agora vamos fazer o seguinte. Primeiro passo. A gente precisa inserir um cabeçalho, certo? Então vamos lá. Vamos clicar em grupo. Vamos colocar um grupo na tela, certo? Eu cliquei aqui em grupo, ó. Adicionei a tela. Do tipo coluna também. Pode tirar o tamanho dele aqui, ó. Desmarca essa caixinha. Ele ficou o tamanho completo, ó. Ao infinito. E agora a gente pode dar uma altura aqui mínima de 80 para ele. Certo? Para mudar a cor desse cabeçalho, desse grupo, a gente vem aqui, ó. Está default. A gente tira. Desmarca essa caixa aqui. Vem aqui em background estilo. Coloca gradiente, né? Gradiente. Eu tinha colocado da outra vez um gradiente. Então, vamos aqui, ó. Navega aí para gradientes. Essa página é gradientes. Para a gente pegar um gradiente bacana. Não vamos colocar a mesma cor que a gente fez da outra vez. Vamos escolher outra cor qualquer. Deixa eu ver aqui uma... Essa laranja aqui, ó. Achei legal. Então, copia aqui, ó. Clica. Ele já copia. Coloca na primeira cor. Na cor inicial. Cola. Pega o segundo aqui. Copiei. Na cor final. Cola aqui embaixo, ó. Certo? Está aí. Se você quiser mudar aqui a forma do gradiente para radial, pode fazê-lo também. Elipse. Pode ir mexendo aqui, ó. Certo? A forma que ficar melhor para você aí, você deixa. Tá bom? Vou deixar assim mesmo. A gente poderia colocar até uma cor intermediária. Mas eu achei essa aqui legal. Certo? Agora vamos colocar um texto na tela. Para chamar... Para colocar o nome do nosso bloco, né? Então... Eu vou digitar aqui, ó. Coloquei o texto. Vou digitar no texto que eu coloquei na tela. Bloco de notas. 2023. Outra gente tinha feito 2022. Agora, 2023. Vamos centralizar. Tá bom? Centralizei aqui. Aqui a gente centraliza também, ó. Cliquei nesse grupo maior. Coluna. Centralizei. A gente pode diminuir o tamanho. A altura. Colocar zero. A gente pode ainda deixar esse teixo no meio. Colocar negrito e aumentar aqui o... O peso dele para 700. Agora a gente pode também aumentar aqui o tamanho dele. Como um todo. E deixar uma cor branca, né, galera? Aqui, ó. Em color. Branco. Tá aí. Agora o que falta... Para ficar legal é um ícone. E eu recomendo você utilizar... Um... Um ícone ou uma imagem, né? Eu vou colocar um ícone aqui, ó. Clica aqui em ícone. Deixa eu ver se a gente consegue... Nota. Pode ser essa daqui, ó. Bonitinho. Deixa branco também a cor dela. Aí a gente seleciona os dois itens aqui na tela. E... Coloca aí um grupo. Um grupo do tipo linha. Aí você pode vir aqui em layout. E marcar essa caixinha aqui, ó. Para fit conteúdo. Aí agora centraliza. Beleza. Então vamos só ver como é que está ficando, né? Primeira parte é do cabeçalho. A gente já concluiu, tá bom? Então ficou assim, ó. Bloco de notas. 2023. Show, né? Agora vamos continuar. O próximo passo é colocar um grupo repetidor aqui na tela. Certo? Vamos ver aqui o grupo repetidor que vai servir para a gente estar criando nossas notas, né? Como a gente tinha feito da outra vez. Então, cliquei em grupo repetidor. Adicionei na tela. E eu já vou fazer algumas configurações. Colocar ele do tipo coluna. Vou remover aqui, ó. Remover aqui a quantidade de linhas. Vou colocar ele com três colunas. E vou aqui voltar em layout e vou tirar o tamanho fixo dele. Ele vai ficar assim. Aí eu vou fazer mais uma coisa. Voltando aqui eu vou tirar essa parte aqui que está sólido. Deixar não. E tem mais uma coisa que a gente vai fazer aqui, ó. Está 100%. A gente deixa 80%. Pronto. Agora a gente vai colocar um grupo dentro desse grupo repetidor. Um grupo aqui, ó. Esse grupinho aqui. Grupo. Coloca dentro do grupo repetidor. Vem em layout. Coloca ele como coluna. Deixa ele com tamanho máximo. Altura máxima de 50. Aqui a gente deixa ele aqui, ó. Com a largura máxima. Ao infinito. E agora a gente perdeu aqui a dimensão das colunas, né. Mas a gente vai ver já já isso funcionando. Deixa só o tamanho mínimo dele aqui em 80. Agora está bom. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um texto dentro desse grupo. E agora a gente já consegue ver os itens, né. Esse grupo. Cliquei no grupo novamente. Se eu não conseguir clicar eu vou entrar aqui, ó. Que é o grupo C. Eu vou dizer que ele... Vou renomear ele para... G clicável, né. Porque a gente vai ter que colocar uma ação nele. A posteriori. Clicável. E eu vou dar... Fazer uma formatação nele diferente. A formatação dele vai ser a seguinte, ó. Ele vai ter um background. Flat color. E eu vou mudar de FF para FAA, FAA, FAA. Para ele ficar um pouco cinza. E aqui, ó. Holdness. A gente coloca... 5. Para ele ficar um pouco arredondado. O texto... A gente mexe já. Então deixa ele assim por enquanto. Agora o que a gente precisa fazer, galera. A gente já colocou o grupo repetidor na tela. E eu acho até que a gente poderia diminuir o número de... De linhas por enquanto. Não. Deixa assim mesmo. O que a gente precisa fazer agora, neste momento. A gente precisa... Vim em banco de dados para a gente configurar o que vai ser exibido aqui. Certo? Vamos lá. Banco de dados. Veja que eu tenho uma tabela com o nome Notas. E essa tabela tem um parágrafo e um título. Eu vou excluir. Vou fazer tudo de novo. Para vocês verem. Eu fazendo aqui do zero. Certo? Então eu vou excluir. Excluir. Só tem a tabela Usuário. Que é a tabela que você vai... Que já vem em padrão. E aqui eu adicionei só um nome. Certo? Nessa tabela Usuário. Padrão. Que é o nome do usuário. Aí a gente vai criar uma tabela Notas. Ou... Deixa eu ver aqui. Notas. Só Notas. Ok? Criei. E agora a gente vai colocar um item nesta tabela. Que é um campo. A gente vai criar o campo Parágrafo. Parágrafo. Do tipo Texto. Criei. Vamos criar outro tipo. Outro campo com o nome Título. Também do tipo Texto. Criei. Então nessa nossa tabela Notas. Nós temos um parágrafo e um título. Beleza? Tranquilo. Até aqui. Agora vamos voltar aqui para Design. E vamos pegar esse grupo repetidor que a gente criou. Vamos renomear ele para RG Notas. Dei um Enter. Agora a gente vai clicar nele aqui. RG Notas Selecionadas. A gente vai fazer uma busca. Vamos buscar duas Sexte For. Na tabela que a gente acabou de criar. Nota. Vamos buscar todas as notas criadas. Ok? Você poderia clicar aqui. E adicionar automaticamente. Ou então você viria aqui. Em Tipo de Conteúdo. E buscaria Nota. É o mesmo efeito. Certo? Pronto. Tem que ficar assim. Nota. Duas Sexte For. Nota buscada. Então vão aparecer todas as notas aqui. E o que eu quero exibir aqui neste grupo? Eu quero exibir o título. Eu quero exibir o título que eu vou dar para as minhas notas. Então eu coloquei um texto aqui. Estático. Só para a gente ver aqui o nosso grupo repetidor funcionando. Mas na verdade. A gente vai colocar um input. Certo? Clica em input. E coloca aqui dentro. Vem em layout. Ou input A. Vem em layout. E desmarca essa caixinha. Pode colocar aqui com 50. No máximo. No mínimo aqui com 50. Pronto. Esse texto de cima. Não vai servir de nada mais. A gente pode excluir ele. Então ficou assim. Beleza? É a mesma coisa. Só que agora é o input. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente coloca este elemento aqui. RGnotas. No centro. Vamos ver se a gente coloca esse grupo aqui também no centro. E este input. A gente vai fazer o seguinte. Vamos habilitar nele a função autobinding. O que é isso? É isso aqui. Essa caixinha que você vai marcar. Certo? Você clicou no input. Primeiro vamos renomear esse input. Clica aqui em placeholder. Vamos colocar o nome. Título da nota. Título da nota. Já renomeou ele lá em cima? Agora a gente clica aqui em autobinding. Vai aparecer. Vai aparecer aqui. Vai aparecer esse texto aqui. Pedindo para clicar aqui. Porque na verdade. Da outra vez quando eu fiz isso. Eu já tinha habilitado o autobinding. Mas eu vou fazer agora. Para vocês verem como é que funciona. O autobinding é o seguinte galera. Vocês vão vir aqui em data. Após fazer essa etapa anterior. Vocês vão vir aqui em data. Vem aqui em privacidade. Aqui em nota. Na tabela que a gente acabou de criar. Vocês vão colocar aqui. Definir nova regra. Vocês vão criar uma regra assim. Pode chamar ela de autobinding. Certo? Só mesmo para a gente poder habilitar essa função. Aí aqui. Quando o corrente user. Está logado. É a regra. Eu quero habilitar o autobinding. Aí vocês clicam nessa caixinha aqui. Aí vocês clicam nessa primeira. Parágrafo e título. Certo? Só vai funcionar autobinding. Se tiver feito essas duas coisas aqui. Voltando lá para design. Agora a gente consegue já. Com autobinding. Mudar este conteúdo. Certo? Vamos clicar aqui. Quando ele está pedindo para clicar. Para a gente definir o tipo de conteúdo. Que eu não defini ainda. Certo? Eu coloquei o grupo. Clicável. Não defini o tipo de conteúdo. Que é para ele poder puxar aqui. A informação do conteúdo. Que a gente quer modificar por autobinding. Certo? Então vem aqui. Clico no grupo. Clicável. Ele vai ser corrente seu nota. Certo? Eu poderia clicar aqui. Ele já puxaria o tipo correto. Mas eu posso pesquisar aqui. E escolher nota também. Deu certo. Ficou azul. Validou. O que ocorre? Por que corrente seu nota? Porque ele está dentro de um grupo repetidor. Notas. Né galera? Então ele está puxando a célula atual. A célula atual. Aí agora. Ele puxa a célula atual. E dentro tem um input. Que está habilitado com autobinding. Onde eu vou querer modificar um item. Qual item? Veja que já mudou. Não tem mais nenhum. Nenhuma expressão aqui. Nenhum erro. Isso aqui está habilitado. É porque está funcionando. Certo? Aí agora a gente precisa só dizer. Qual item a gente quer modificar. A gente tem dois itens para modificar. Aqui eu falei para vocês. Que é o título da nota. Então a gente escolhe título. Certo? Então essa parte está toda ok já. Isso aqui já está funcionando. Ok? Agora. A gente vai colocar o hide test. Aqui na tela. Mas antes a gente precisa de um botão. Que vai criar a nova nota. Porque eu crio a nota. E depois modifico. Então primeiro vamos colocar. Antes de colocarmos o hide test aqui. Que é onde a gente vai escrever as notas. A gente tem que colocar um botão. Para criar as notas. Então eu vou escolher este botão. Este elemento botão. Vou colocar lá. Em cima. Deixa eu só posicionar ele melhor aqui. Deixa eu ver onde ele ficou. Para encontrar o elemento que você colocou na tela. Se não aparecer aqui. De imediato. Você clica no elemento selecionado. E clica aqui. Revelar na árvore. Aí ele aparece. Então este botão está dentro do grupo B. O que é o grupo B? É isso aqui. É o texto do cabeçalho. Nós não queremos que este botão fique ali. A gente pode colocar este botão. Dentro do grupo A. Ou então fora do grupo. Dentro da página mesmo. A gente solta ele dentro da página. E a gente joga ele aqui embaixo. Next. Ele ficou aqui embaixo. Aí a gente pode até tirar aqui o tamanho dele. Deixar ele se estender. Até no máximo. 320. Sei lá. Centraliza ele. E renomeia. Ele vai ser do tipo adicionar notas. Adicionar. Nova nota. Adicionar nova nota ou criar nota. Você escolhe. Eu vou só mudar a cor dele para uma cor que a gente está usando aqui. Pode ser até essa. Deixa eu ver aqui. Aqui em background estilo. Dentro do botão. Estou editando agora. Copiei a cor. Vou colar aqui. Ficou assim. Ficou. Ficou legal não né galera. Poderia ser verde mesmo. Deixa eu ver um verde aqui. Pode ser esse verde aqui. Não. Esse verde aqui. E esse aqui. Vou pegar esse. Que é só questão de design né. Não vou nem perder tempo com isso. Pronto. Ficou assim. Ficou um carnaval só. Agora a gente. Acertou. Clica aqui para. Colocar o texto. Escuro né. E a gente. Clica na página aqui. Completa. Bloco de notas. Vamos dar um espaço. Entre todos os elementos. Clica aqui ó. Neste item. E a gente dá um espaço de. Só. Clicar aqui ó. Dá um espaço aqui de 5. Pronto. Então tá aí. Adicionar nota. E quando eu clicar. Nesta. Adicionar nota. Eu quero criar uma nova nota. Certo. Então. Cliquei no botão aqui. Venho aqui ó. Neste primeiro. Nesta primeira aba. Adiciono o workflow. E agora. Eu vou criar um item. No banco de dados. Como é que eu faço isso. Quando este botão é clicado. Quando eu clico em adicionar o workflow. Já veio para cá. Aí agora. Eu faço a ação. Quando este botão é clicado. O que que eu faço. Clico aqui. Em data. Criar. Criar. A new thing. Criar um novo item. Uma nova coisa. No banco de dados. O que que eu quero criar. Eu quero criar uma nota. Aí eu clico aqui em adicionar. Adiciono um novo campo. E eu escolho. Título. O título. Da nota. Vai ser qualquer título né. Que eu vou modificar depois. Pode ser assim ó. Posso dizer que o título é. Eu apaguei tudo. Deixei só. O campo aqui. Agora eu cliquei para digitar. Vou digitar aqui ó. Nova nota. Só isso. Então toda vez que eu clicar neste botão. Vai criar no banco. Uma nova nota. Com o título nova nota. Certo. É somente isso. Aí eu vou lançar. Aqui ó. Na segunda ação. Nos plugins ó. Aquele plugin que eu coloquei de alerta. Clico aqui no alerta. E eu vou escrever aqui ó. Nova. Minúsculo nova. Nota. Adicionada. Só isso. Pode ser azul mesmo. Tá tudo certo. Feito isto. A gente pode dar até sete focos. Para o input né. Pega o nome desse input aqui ó. Input título da nota. Não sei se vai aparecer lá no workflow. Mas vamos ver. Se eu digitar aqui sete. Focus. Será que eu consigo pegar esse input? Não consigo. Porque ele está dentro de um grupo repetidor. Então esquece essa parte aí. No máximo a gente pode no final. Para o elemento né. Depois a gente vê isso. Então essa parte aqui está concluída né. Vamos só testar o funcionamento. Cliquei em preview. Veja que não tem nenhuma nota adicionada. Eu vou clicar e adicionar a primeira. Adicionar nota. Então já surgiu ali ó. Nova nota. E eu já posso modificar. Essa nova nota. É a nota. É a anotação. Número. Cliquei fora em qualquer lugar. E eu não tenho permissão para. Fazer essa modificação. Por que galera? Eu não estou logado. Vocês lembram. Que uma das regras que eu defini aqui. É que quando o usuário está logado. Para que eu possa fazer esse autobide. Porque esse aqui que eu estava fazendo. De modificar é um autobide né. Você vê que eu não fiz nada no. No workflow. Apenas adicionar nota. Mas para modificar. Eu estou modificando com autobide. Então. Eu tenho que fazer login do usuário. Então a gente chega na. Uma parte muito importante. Que é necessária agora. Que é fazer login do usuário. Então a gente vai colocar um botão na tela. E esse botão pode ser ali mesmo. Que vai ser o botão login. Certo. Então aqui ó. Login. Quando eu clicar no botão login. O que que vai me acontecer? Eu quero fazer login do usuário. Então como é que eu faço isso? Eu crio um pop-up né. Crio um pop-up para fazer login. Ó. Venho aqui ó. Escolho o container pop-up. Jogo ele na tela. Neste container eu coloco. Dois. É. Três inputs né. Que primeiro eu vou fazer um cadastro. Depois o login. Eu já tenho vários vídeos ensinando a fazer isso né galera. Fazer cadastro de usuário. Mas só para vocês situarem aqui. Eu vou fazer rapidamente. Para vocês entenderem. Esse primeiro input aqui. Vai ser do tipo texto. Vai pegar o nome do usuário. Nome do usuário. O segundo vai ser do tipo. E-mail. E vai ser o e-mail. Do usuário. E o terceiro vai ser a senha. Password. Senha do usuário. E vai ter ainda. Um botão. Para realizar o cadastro. Então vai estar aqui. O cadastro. Então tudo isso aqui. Vai ficar assim. A gente pode até pegar item por item e centralizá-lo. Eu não vou me preocupar com o design viu galera. Porque eu já tenho vários vídeos ensinando a fazer isso aqui. A criar este tipo de coisa aqui dentro do aplicativo. Então nome do usuário. E-mail e senha. Suficiente para fazer um cadastro. Vamos pegar este pop-up. E vamos dizer que ele é pop-up cadastro. Vamos clicar com o botão direito aqui. Nele. Vamos copiar. Vamos clicar aqui em bloco de notas. E vamos. Clicar em paste. Colar. Então agora a gente renomeia para login. Pop-up login. É a cópia daquele cadastro. Certo? A gente só vai tirar o nome do usuário. Que não é preciso para o login. E mudar este nome de botão para. De cadastro para entrar. Ou fazer login como queira. Certo? Então a gente vai começar a configurar. Vamos configurar primeiro o de cadastro. Cliquei aqui em cadastro. Cliquei no botão cadastro. Adicionei o workflow aqui. E agora vamos fazer um cadastro de usuário. Ações de conta. Sing the user. App. O e-mail. Vai ser o e-mail. Input e-mail do usuário. O primeiro é o segundo. Eu não sei galera. Porque os dois estão com o mesmo nome. Eu vou colocar aqui é o primeiro. Depois eu vou lá verificar. Password. Senha. Que é o input e senha do usuário. A mesma coisa. Estão com o mesmo nome. Que eu fiz só copiar. Então vamos voltar aqui. Onde tem nome do usuário. Pode deixar assim. Onde tem e-mail do usuário. A gente coloca card. Que é para saber que é cadastro. Senha do usuário. A gente coloca aqui no final. Card. Para sabermos que é cadastro. Volta de novo lá no Workflow. Vê se acertou. Acertou. Acertei. Acertei os dois. E a gente coloca mais um. Um campo aqui. Que é o nome do usuário. Pega aqui o nome. Input e nome do usuário. Valor. Certo. Então a gente já fez o cadastro do usuário. Agora vamos. Fazer agora o login. Clicando no pop-up login. Clica em entrar. Adiciona o Workflow. Login. É ações de conta também. Só que a gente vai fazer com essa segunda opção. Log the user in. O e-mail. Digita aqui e-mail. É o e-mail do usuário. Não o cadastro. É o e-mail mesmo. O outro. E o password. Senha. Vai aparecer duas. Mas a outra é do cadastro. Então é essa daqui. Senha. Valor. Só isso. Está feito também o de login. Então cadastro e login realizado. Com sucesso. Né. A gente já pode criar um primeiro usuário. Para testarmos. E agora. Antes de fazer o teste com o usuário. A gente vai fazer uma coisa aqui. Fecha aqui. Clica no grupo repetidor. Clica aqui em. Pesquisar notas. No grupo repetidor. E a gente vai adicionar uma constante. A constante vai ser o seguinte. Que o criador desta nota. Create by. Seja igual. Ao corrente user. Ou seja. Ao usuário atual. Então só vai aparecer as notas. Do usuário. Que estiver logado. Certo. Então. Agora a gente vai fazer o seguinte galera. A gente vai. A gente já fez essa parte aqui. A gente vai testar. Criar um usuário. Para testar o login. Só vou melhorar. O aspecto desse botão. Antes disso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Essa página tem que ficar assim. Ok. Porque senão ela ia dar um espaço desnecessário aí. E você pode até aumentar aqui para 15. Pronto. Aí este botão de login. Não está legal assim. Eu acho que eu vou diminuir ele. Deixar ele com 50. E vou duplicar. Vou duplicar ele aqui. Porque eu quero fazer o de cadastro também. Então tem login. E tem cadastro. Vou colocar eles dois em uma linha. Dar esse espaçamento aqui. Assim. Pode ser assim. E. Dar um espaçamento entre eles aqui. De 20. Pronto. Esse segundo aqui vai ser cadastro. O tamanho dele vai ser maior, né? Porque senão não vai. Eu acho que 150. Tá bom. Pronto. Login. E cadastro. Pode ser 150 também aqui. É. Eu vou mudar as cores. Estão estranhas. Deixa eu ver aqui. Essa cor aqui. Login. E cadastro. Certo? É. Não te preocupas. Porque não vai aparecer os dois. Só vai aparecer um. Porque a gente vai colocar uma condicional aqui. Para que quando. Esse elemento aqui. Clique em layout. Ele é colapsado. E ele é invisível. O login. É colapsado invisível. E a condicional é o seguinte. Ele só vai ser visível. Quando o corrente user. Não estiver logado, né? Então você coloca assim. Logado. Out. Né? Aí ele é visível. Aí você pode copiar aqui. Botão direito. Ó. Copiar a condição. Clicar lá em cadastro. Fazer a mesma coisa. Layout. Colapsar ele. Não é visível. Aí ó. Botão direito. Colar a condição. Quando é logado. Quando está logado. Aí ele é visível. Ok? Na prática. Nós vamos ter algo assim. Deixa eu só diminuir aqui um pouco o tamanho dele. Para login. Eu vou deixar 100. Pode ser 80. 80. Os dois com 80. Para ver se funciona. Pronto. Na prática vai ser o seguinte. A gente vai. A gente vai ter aqui. Ó. Ou um ou outro. Né? É. Na verdade. Este mesmo botão aqui. Ele vai ser. Cadastro. E login. Vai depender da. De se o usuário está logado ou não. Certo? Ele vai ser cadastro e login. Esse outro aqui. Que é quando o usuário está logado. Ele não vai ser cadastro. Ele vai ser. É. Log off. Né? Que é sair. Vou colocar sair. Ficar mais didático aqui. O negócio. Sair. Então pronto. Então ele só vai aparecer realmente. Quando. O usuário estiver. Logado. E esse aqui. Que é login. Login. Ele é login ou cadastro. Ele vai ter as duas funções. Login ou cadastro. Eu posso até aumentar aqui. Para 150 mesmo. 150. Pronto. Login ou cadastro. É só um exemplo. Né galera. Vocês vão fazer aí. Da forma que vocês acharem. Mais pertinente. É. E eu vou dizer o seguinte. Quando. O usuário não está logado. Isso aqui aparece. Tá. Tá certo já. Ele nem vai aparecer. Se o usuário. Estiver logado. Deixa eu só dar um. Um espaçamento aqui. Eu cliquei aqui em. No grupo A né. Que é no grupo. Cabeçalho. Que eu posso até. Renomear ele para rede. Rede. O grupo cabeçalho. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai. Dar um padding aqui. De. Left 10. E height 10. Só para. Desgrudar ele aqui da borda. Ele está muito grudado na borda. E eu quero. Ele ambos. Em uma única linha. Como é que eu faço isso. Eu clico neste primeiro. Clico neste. E jogo os dois em uma linha. E faço esse tipo de espaçamento aqui. Aqui ó. Aí agora eu posso. Centralizar ele aqui. E centralizar ele aqui também. Vai ficar mais ou menos assim. Certo. Pronto. Agora este botão aqui. Vai começar a funcionar agora né. Quando eu clicar nele. Qual é a ação que vai acontecer? Quando eu clicar neste botão. Login e cadastro. A ação vai ser a seguinte. Start workflow. Abrir ó. A ação vai ser. A ação de elementos. Abrir. Show. O pop-up. Cadastro. Aí se o usuário. Não. Ele vai abrir o login. Se o usuário. Já tiver. Não tiver login. Aí ele faz o cadastro. Como é que eu digo isso? Vamos voltar aqui no pop-up. Que vai ser aberto primeiro. Que é o login. Não estou gostando deste espaçamento. Que ele está dando aqui. Vou colocar ele com. Este espaçamento aqui. Poderia ser até este mesmo. Só que. Aqui a gente coloca zero. Zero não. Duzentos. É. A gente coloca um texto aqui. Continuando. Centraliza ele. E. Coloca assim ó. Já. Não possui conta. Cadastre-se. Aí essa parte aqui. Do cadastro. Ele pode ser até. Sublinhado. Deixa eu ver aqui. Clica aqui em. Hide test editor. Seleciona a parte cadastro. E. E clica no. Pronto. Ficou tudo sublinhado. Deu errado né. Tira esse sublinhado aqui. Pronto. É. Em layout. A gente tira o tamanho aqui dele. Deixe ele com zero. E fit content. Pronto. Então quando eu clicar aqui. É. Não possui conta. Cadastre-se. Eu quero. Acionar uma ação. Qual a ação? Eu quero fechar este pop-up. O pop-up login. E eu quero abrir. O pop-up cadastro. Certo. Só isso. Quando eu clicar. É. Entrar. Eu quero. Eu já faço login né. Eu já tenho configurado. Quando. É. Deixa eu só melhorar isso aqui. Esse aspecto aqui. Dá um pad aqui de 20. 20 aqui. Ou melhor. É. Em cadastro. Igual modo né. Clica aqui. Layout. Coloca 220. Clica aqui ó. Top 20. Bottom 20. Esse espaçamento aqui. Coloca. 10. Certo. Pronto. Se eu já possuo. Volta aqui em login. Volta aqui em login. E copio esse texto aqui. Volta aqui no pop-up cadastro. Cola. Então se eu já possuo. É. No caso aqui. Se eu já possuo conta. Já possui conta. Em vez de não. A gente altera só pra já. Já possui conta. Aí aqui em cadastro. A gente bota. Fazer login. Então quando ele clicar aqui. Ele vai fazer o inverso né. Ele vai. Dar um hide no. Pop-up cadastro. E ele vai. Abrir. O pop-up login. Só isso. Então. Isso post. Estando funcionando. A gente já faz o primeiro cadastro agora. Sim. Antes de fazer o primeiro cadastro né. A gente já configurou essa ação. Já. Quando esse botão é clicado. Ele abre o pop-up login. Então vamos lá. Vamos fazer o primeiro cadastro. Pra gente saber qual o usuário que está logado. A gente poderia colocar até uma informação aqui na tela. É. Quando. O corrente de uso. Está logado. Vamos copiar essa ação aqui de cima. Duplicar ela aqui embaixo. Peste. Quando ele está logado. Que é essa ação aqui ó. Essa condicional. Quando o corrente de uso está logado. A gente tira isso aqui. E muda o texto. O texto não vai ser mais login cadastro. Vai ser. O nome do usuário né. Vai ser o corrente de uso. Nome. Então ali vai aparecer o corrente de uso. Se ele já estiver logado. A gente já usa esse botão como. O item aqui que vai exibir o nome do usuário. Só que. Como ele está com condição de sumir aqui. Vai ficar sem efeito né. Então a gente tira essa questão aqui ó. Pode remover. Deixa ele aparecer normalmente. Só que ele não vai ser clicável né. Ele não vai estar clicável. Este elemento não é clicável. E marca essa caixinha. Quando está logado. Então vai ficar. Assim. Não estou logado. Vou fazer o meu primeiro cadastro. Ah não. Eu não possuo conta. Então vou cadastrar. Nome do usuário. Orlando. Meu e-mail. Orlando Lima. Arroba. Gmail.com Senha. E agora vou clicar em cadastro. Pronto. Ele fez o cadastro. A gente esqueceu de colocar a ação. De fechar o pop-up após o cadastro né. Vamos colocar agora. Volta aqui em ação. Procura cadastro. E ele só faz o cadastro. E não diz mais nada. Então a gente faz o seguinte ó. Elemento. Ride. Fecha o pop-up cadastro. De igual modo. Quando ele faz login. Entrar. A gente faz login. E fecha o pop-up login. Ride. Pop-up login. Certo. Então agora vai estar funcionando. Quando a gente fizer um novo cadastro. Ele vai funcionar. Fechando. Certo. Então ali. Eu já estou logado ó. Eu não consigo clicar mais. Porque eu estou logado. Mas eu consigo sair. Certo. Vamos só testar essa questão de sair aqui. Que eu não fiz aqui o workflow ainda. Eu vou fazer agora ó. Cliquei no botão sair. O que eu quero que aconteça? Start workflow. Aqui em ações de conta. Log the user out. Só isso. Já está funcionando o botão. Beleza. A gente pode até tirar esse efeito aqui. Porque o botão não está funcionando quando eu estou logado. Então. A gente tira o efeito. Como é que eu tiro esse efeito? Vou vir aqui ó. Removo aqui. Removo essa condição aqui. Vem aqui ó. Em botão também. Removo aqui. Removo essa condição do efeito. Vou ver. Pronto. Lá no futuro se a gente quiser colocar algum efeito. A gente coloca. Certo. Por enquanto deixa assim. É. Agora. Ó. Isso aqui ó. É clicável. Esse aqui não é. Se eu sair. Aí esse aqui some. Esse aqui volta a ser clicável. Eu posso entrar agora com a senha que eu criei. Tenho colocado o e-mail Orlando Lima né. Pronto. Fiz login. Beleza. Essa parte está toda funcionando. Já posso adicionar minhas notas. E agora. Eu posso modificar minha nota. Não sei se eu consigo modificar essa. Que foi a primeira que eu criei. E eu não estava logado ainda. Então eu vou mexer nessa daqui ó. Nota 2. Pronto. Já está no modificado. Se eu der um refresh na página. A modificação ó. Permanece. Certo. Então essa parte está concluída com sucesso. Agora a gente precisa colocar só um. Uma lixeirinha. Para poder excluir o parente grupo né. Então a gente vem em ícone. Joga aqui dentro. A gente vem aqui ó. O ícone. E digita trash. Coloca aqui. Muda a cor para vermelho. O que a gente faz agora? A gente vai. Transformar isso aqui. Em linha. Ou então a gente deixa a coluna mesmo. Clica no ícone. Joga ele lá para cima. E joga ele lá para o canto. Certo. Então ele vai ficar assim ó. Deixa eu dar um refresh aqui para você ver. Ok. A gente precisa até dar um espaçamento melhor né. Entre um e outro aqui que está muito colado. Como é que a gente dá esse espaçamento? A gente clica aqui. Dar um espaçamento aqui. Para a gente criar esse efeito de espaçamento. A gente tem que vir no grupo clicável. Vim aqui em pad. Jogar aqui no left. 10 aqui ó. Mais 10. Se quiser jogar 10 lá no topo. 10 aqui embaixo. Melhor ainda. Fica assim. Certo. Então agora ó. Não está funcionando ainda. O botão de excluir. Mas a gente vai configurar. Então quando eu clicar aqui no botão excluir. Eu quero que aconteça. Start Workflow. Vou pintar essa ação aqui de vermelho. Essa ação da lixeirinha de vermelho. E vou aqui ó. Clicar na ação. Em data. Eu quero essa ação aqui ó. Delete Fin. Pronto. Só isso. Agora eu escolho o que eu quero deletar. Eu quero deletar o parente grupo nota. Certo. Está feito. Vamos testar. Excluir. Excluir. Adicionei. Adicionei. Agora eu quero também. Que ao deletar. Eu emita uma. Aqui ó. No mesmo. No mesmo. No mesmo workflow aqui de deletar. Eu emita aqui um alerta né. Vem aqui em plugins. Alerte. E eu vou aqui ó. Item. Nota deletada. Deletada. Com sucesso. E pode ser aqui a cor vermelha né. Agora vamos lá. Refreshe de novo. Então eu vou deletar essa. Nota deletada com sucesso. Deletei essa. Beleza. Adicionei. 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 Agora vamos fazer a última parte do nosso bloco né. Que é a parte aqui do high test que vai ficar aqui embaixo. Vamos aqui em design. Vamos colocar um grupo. Ou então a gente solta ele aqui dentro mesmo. Aqui solto né. O high test. A gente vem aqui ó. Busca aqui o plugin. Cadê ele. Tá aqui ó. É este aqui. High test input. Cliquei nele. E joguei ele pra tela. Pode colocar ele com o tamanho aí. Bem. Espaçado viu. Bota ele com 800. E com 400. Porque ele tem que aparecer todas as opções né. No nosso caso aqui. A gente tinha limitado o tamanho da página. A 640. Mas você vai fazer aí. Eu estou fazendo com 640. Que é pra vocês conseguirem ver bem a minha tela né. Você vai conseguir. Você vai fazer o high test aí do tamanho. Porque é a sua tela. Então eu botei 640 com 400. Ficou assim. Vamos ver como é que ele tá. Então ele tá aqui embaixo. Certo. Agora vamos fazer o seguinte. Clica. Clica nele. Clica com o botão direito. E clica aqui ó. Grupo element. Coloca ele dentro de um grupo. Do tipo coluna. Ele já entrou dentro do grupo. Ele tá dentro do grupo F. Esse grupo a gente vai renomear ele. Para G display. Depois vocês vão entender por que. G display. Se você for aqui na árvore. Você vai ver que. O G display que eu acabei de criar. É o grupo que contém o high test. Que eu cliquei com o direito. Que eu joguei ele dentro. Então esse G display. Ele vai ser do tipo. Preste atenção nessa parte. Ele vai ter um tipo de conteúdo. Cliquei no G display. O tipo de conteúdo dele vai ser. Nota. Certo. Ele vai ser do tipo nota. Por que? Porque quando eu clicar aqui ó. Num elemento desse. Eu quero enviar esse grupo. Para. Esta nota. Para este. Este campo aqui. Para este input. Onde eu vou digitar. O parágrafo dela. Eu quero enviar este título. Para este parágrafo. Beleza? Eu quero conectar os dois. Então como é que vai funcionar isso? Você vem aqui ó. Clica. No botão clicável. Aqui ó. G clicável. Que agora a gente vai dar uma função a ele. E. Adiciona o workflow nele. Adiciona o workflow. Ele tá aqui. Eu vou pintar ele de verde. Que ele é muito importante. Então. Este G clicável. Ele vai fazer o seguinte. Ele vai ó. Ele vai. Você pode vir aqui em elementos. E. Escolher display data. Certo? Cliquei em display data. Então. Qual elemento? Você vai escolher o G display que você criou. Lá. Onde está o grupo high test. Então. E o que você quer enviar? Você quer enviar. A célula atual. Pronto. Só isso. Então. Olha o que acontece. Você tem aqui sua nota. E ela já é clicável. Tá vendo? Ela é. Você consegue apagar. Mas você consegue clicar nela aqui fora. Então. Quando você clicar nela aqui fora. Você envia pra cá. É. A gente tem que colocar uma informação aqui. Pra que seja o nome desta nota. Né. Pra gente saber o que a gente está fazendo. Vamos lá. Vamos pegar aqui um texto. Deixa eu pegar aqui um texto. E jogar ele dentro. Do grupo. Que eu acabei de criar. Desse grupo G display. Se ele cair fora aqui. A gente puxa ele. Arrasta ele pra dentro. Do G display. Então. Este texto aí. Pode botar ele aqui. Como um título grande. Pode ser um H3. H2. Pronto. Este H2 aqui. Dark. Ele vai pegar o que? Ele está dentro do grupo G display. Ele vai pegar o parente grupo. Ou a corrente célula. Deixa eu ver aqui. Parente grupo. Nota. E ele vai pegar o título da nota. Porque quando eu enviar. Deixa eu tirar o tamanho dele aqui. Porque quando eu enviar. Quando eu clicar aqui no botão clicável. Né. No grupo clicável. Que eu enviar aqui. A informação. É. No workflow. Pra ele. Ele já vai. Saber de qual foi. O grupo que eu cliquei. Né. Lá em cima. Só pra vocês terem uma noção. De como é que isso funciona. Tô aqui com essa nota. Né. Vamos lá. Eu renomeei. Essa aqui é a nota. Nota 2. Nota 1. Vou fazer assim. Nota 1. Nota 2. E nota 3. Certo? Então olha. Quando eu clico em nota 1. Já mudou aqui embaixo. Tá vendo? Nota 2. Mudou aqui embaixo. Nota 3. Tá vendo? Porque esse grupo agora pertence. A esta nota. Nota 1. Nota 2. E nota 3. Certo? Eu só tô achando que tem muito espaço aqui. Eu vou clicar nesse grupo repetidor. Vou vir aqui em layout. E vou tirar aqui. E deixar zero. Pronto. Agora. Ficou bom aqui. Se eu fizer. Um refresh na página. Agora ficou do jeito que eu queria. Tá vendo? Ficou melhor de visualizar. Certo? Entendido essa parte. A gente vai fazer agora esse grupo aqui. Funcionar, né? Vai fazer aqui o campo da. De a gente alterar o parágrafo funcionar. Então a gente vai dizer o seguinte. Que esse input aqui. Esse hide test input. Ele. É do tipo. O tipo de conteúdo dele é parent group nota parágrafo. Certo? O conteúdo inicial dele. Só que a gente vai. A. É. A gente vai. Habilitar. Também nele o auto-binding. Então a gente clica aqui. Eu estou aqui no hide test. Certo? Clico em auto-binding. E o tipo. E o campo dele vai ser. Não título mais. Vai ser parágrafo. Certo? Que a gente já fez aqui. De cima é título. Né? Título. O de baixo é parágrafo. E agora nós temos. Nós temos. Como modificar o parágrafo. Através do auto-binding. Certo? Então agora. Dá um refresh na página. A gente tem aqui. Para nota 1. Eu tenho. O parágrafo. Da nota 1. Aí agora eu vou até brincar com isso aqui. 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 O parágrafo da nota 1. Certo? Eu posso dar um refresh na página. E isso já está salvo. Você veja que eu não utilizei. Se eu clicar em nota 1. Já está salvo. Eu não utilizei nada no workflow. Por quê? Eu fiz por auto-binding. Certo? Eu não precisei criar nada no workflow. Beleza? Nota 2. Está vazia. Nota 3. Está vazio. Eu poderia até colocar uma mensagem aqui. Quando vazio. Eu poderia colocar a mensagem. Digite alguma coisa. Mas. Daí são ajustes. Finos. Que vocês vão fazer depois. Ok? Beleza? Só mudar aqui de novo. Para escuro. Que eu baguncei. Beleza. A nota 2. A nota 2 não tem nada. Esta é a nota. Número 2. E esta é a nota. Número 3. Então é isso galera. Nota 2. Nota 1. É isso. O que a gente precisa fazer agora. Ainda que eu. Que lá no outro aplicativo tinha. Que é o alerta. Quando modificar aqui. Por auto-binding. A gente saber que modificou. Primeiro. Vamos fazer no primeiro. Aqui. No primeiro input. Ó. Então vamos exibir um alerta. Show alerta de sucesso. E como é que vai ser esse alerta? A gente tem que colocar. Um alerta na tela. Então a gente vai pegar aqui. Esse alerta. E vamos jogar aqui. O elemento alerta. Eu joguei lá. E eu vou aqui. Configurar ele. Tirei o tamanho dele. Vou posicionar ele no topo. Como é que eu faço isso? Layout. Deixa eu ver aqui. No topo. Como é que está aqui. Posiciona este alerta no topo. Pronto. Ele está lá no topo. E ele vai. Ele deixa ele assim com esse nome mesmo. Não tem importância. Ou então você pode renomear ele aqui para alerta 1. Alerta 1. Porque o outro que a gente fizer vai ser o alerta 2. Por exemplo. Ou então a gente não precisa utilizar dois alertas. Só um mesmo. Fiz esse alerta. Voltou aqui em input. Clicou aqui. Enchou o alerta. Agora a gente pode escolher o alerta 1. E a mensagem a gente vai dizer o seguinte. Título modificado. Com sucesso. Só isso. Aqui embaixo. De igual modo. Cliquei no high test input. Quero exibir o alerta. Vai ser o mesmo alerta 1. Só que a mensagem vai ser diferente. Vai ser parágrafo. Ou então nota. Modificada. Com sucesso. Então agora que a gente fizer qualquer alteração. Ou no título. Ou no parágrafo. Vai surgir na tela essa mensagem. Então eu quero agora. Na nota 1. No parágrafo 1. Eu quero. Colocar 2023 aqui. 2000. Opa. 2023. Ó. Nota modificada. Com sucesso. Se eu mudar o título aqui para 31. Título modificado com sucesso. Certo. Então vamos voltar aqui para 3. Então é isso. Então galera. É basicamente isso. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa. No mais é ajustar o design. A gente precisa ajustar o design aqui das notas. Certo. Então. No mais é isso galera. Não tem muito o que fazer. Como eu disse. Com esse plugin você já pode usar tudo isso aqui. Que é um texto rico. E você pode criar quantas notas você quiser. E ir adicionando. E ir modificando. Fazendo o seu trabalho aí. Eu espero que eu tenha com este vídeo. Dessa vez. Conseguido. Passar a ideia. Que você não precisa fazer muita coisa. Você vai ver que. No workflow não tem. É. Só tem uma ação aqui. De enviar o título. Tem uma ação de cadastro. A de login. A de sair. A de adicionar nota. Que é só criar mesmo a nota. A gente está modificando tudo pelo. Autobahn. Como eu mostrei. E se você seguiu esse passo a passo. Você chegou a esse resultado aqui. Indiscutivelmente. Mas se ainda resta alguma dúvida. Pode contactar. Fala aqui no nosso. Nos comentários. Deixa nos comentários aí sua dúvida. Entra no nosso grupo do WhatsApp. Entra no canal do Telegram. E vamos aqui. Fazer esse canal crescer. Compartilhar conhecimentos. Beleza? Tamo junto. E nos vemos aí. Nos próximos vídeos. Até mais.